Cheguei aqui agora galera, no local de um resgate, pela primeira vez vou estar fazendo um resgate aqui e passando o vídeo aí pra você, que tá do outro lado pra você acompanhar Cheguei no local aqui agora, não sei qual é o animal, o animal tá aqui Tá vendo? Pegou aí Fábio? O animal tá aqui atrás Do outro lado da câmera aí, tá meu amigo Fábio, cinegrafista, cara brother E é o seguinte galera, se for um animal da família Colubrid, de Ipsisadid, eu vou fazer o resgate com as mãos Por quê? Porque a maioria dos pesquisadores, biólogos, procura fazer manuseio ou resgate com as mãos pra evitar apertar o animal Animal, o que acontece com o animal? O animal é um animal sensível, você não pode ficar apertando Então você tem que ter a noção como que você vai entrar em contato com esse animal É claro que você não pode usar nenhum produto nas mãos, perfume, alguma coisa assim Então você tem que estar ciente disso Então eu vou lá, vou fazer contato com o animal agora Primeiro eu vou olhar qual é o animal Pra depois fazer o contato Anquironios Anquironios, família Colubrid Esse animal aqui tem hábito diurno Hábito diurno Ó, ela já apareceu aqui Ela pode dar um bote, mas por defesa Por defesa, pronto Por defesa, tá aqui Pode aproximar aqui, faz favor Pode aproximar Tá aqui, ó Esse animal aqui é um animal que tem hábito diurno Arborícola Não sei o porquê que veio parar aqui na zona urbana Esse animal eu vou fazer mais um vídeo pra liberar na natureza E é um animal que não soltou, descarga com o local Mas é um animal lindo Tá certo, galera? Então é um animal que não oferece risco O dente são aglifar Vou tá liberando Ó, mordeu Mas é defesa Defesa do animal Solta, bebê Solta, coisa linda Defesa do animal O que é que eu vou fazer agora? Eu vou Guardar esse animal Colocar em um recipiente fechado Pra o animal não ficar estressado E depois liberar o animal na natureza Então, mais uma vez, tá aqui A Quirônios A Vora e Meats Vou liberar esse animal E vou tá colocando mais um vídeo aí pra vocês Valeu, galera Quero agradecer ao meu amigo Joab A Alana Fizeram contatos comigo aí E valeu Pode fechar que tá valendo, meu amigo